O seu comentário, o que vocês acharam dessa reportagem, o que vocês acharam do vídeo, vamos ver essa aqui. O Twitter entrou com um pedido de reconsideração da decisão do Corregidor Nacional de Justiça, ministro Luiz Felipe Salomão, que determinou a suspensão das redes sociais do juiz Luiz Carlos Valois, do Tribunal de Justiça do Amazonas. A plataforma indicou a possível caracterização de censura de conteúdo lícido na determinação. Cara, agora que estão vendo isso, agora que o Twitter está vendo isso, será que não está muito tarde, não demorou demais? Não? Deixa aí o que vocês acham. E o senador Marcos Duval segue sendo uma pedra no sapato do atual presidente. Marcos Duval acusa Lula de omissão para invasões ou manobra política contra Bolsonaro. É, meus amigos, o bambu está gemendo, a batata está assando. O senador Marcos Duval afirmou que recebeu informações antecipadamente que as manifestações de 8 de janeiro não seriam pacíficas. Em entrevista a Cruzói Plata, o parlamentar acusou o ministro Flávio Dino e o presidente Lula de terem sido omissos para usar a confusão politicamente. O que vocês acham? Será que o Marcos Duval tem razão em fazer essas críticas ou ele está só querendo politizar, está só querendo causar e se aparecer? Deixa aí o seu comentário, deixe também o like, você que ainda não deixou, você que ainda não é inscrito e curte esse tipo de conteúdo. Já aperta no botãozão aí inscrito e inscreva-se, ajude o nosso canal a crescer, tendo em vista a concorrência é muito difícil, né, aqui nessa plataforma. Vou estar encerrando por aqui, ótimo domingo a todos. Fiquem todos com Deus.